Oi, oi, oi! Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar como é que faz um oral daqueles, sabe? Não sei se você me conhece, meu nome é Suara Encernadas, eu sou psicóloga e sou sexóloga. E nesse vídeo eu vou te dar aí algumas dicas, então vamos lá. Sabe uma coisa que é fundamental para um oral, para um boquete daqueles? É saliva, assim, ó, homem gosta de molhado, babado, sabe? Por quê? Porque dá aquela sensação como se fosse lá dentro da vagina, sabe? Então, sempre molhado. E aí você pode usar água, você pode usar, de repente, algum gelzinho, né? Para justamente aumentar a lubrificação. Então, você pode usar, eu dei uma dica uma vez nos stories a respeito do espumante. E aí, de repente, você que não bebe, também funciona com água com gás. Agora, pô, pelo amor de Deus, né? Eu espero que você goste ou de espumante ou de água com gás, né? Porque se nenhum desses dois resolver, tudo bem, paciência, vai ficar sem fazer. Mas, de qualquer forma, o espumante e a água com gás, aquelas bolinhas, as borbulhas, elas dão uma sensação muito boa na hora de fazer aquele oral. Então, a minha dica é, primeiro, vai estar geladinho, segundo, vai estar babado. E essa sensação das borbulhas é ótimo, maravilhoso. Outra dica importante é, olho, olha, olha tanto para o pau dele, olha para os olhos dele. Demonstre que você está com vontade, sabe? Demonstre que você gosta de... Você gosta de chupar um pirulito? Sabe? Porque é isso. Eu, por exemplo, eu realmente amo chupar pirulito. Se eu pudesse, eu chupava vários e vários e vários, mas eu sempre gostei, tá? Mas, depois que eu entendi essa conotação do pirulito e tudo, né? Dessas brincadeiras que a gente acaba usando muito na internet, é isso, sabe? Chupe com prazer, com vontade. E uma outra dica importante é, Se você não gosta ou não quer fazer alguma coisa, Beleza, se respeite, não faça, assim, por fazer. Agora, eu te falo uma coisa, Você, por um acaso, já experimentou e aí não gostou? Porque aí uma coisa é diferente da outra, vamos combinar. Eu, por exemplo, não gostava de giló. Achava giló, é... Ah, sei lá, eu lembro do meu pai que dava giló para o passarinho. Então, assim, porra, não era algo que seria prazeroso. Teve um dia que a minha cunhada fez um giló com tempero, né? Na manteiga. Gente, eu adorei. A partir de então, eu como o giló. Mas eu dizia o quê que eu não gostava, porque eu nunca tinha experimentado. E aí, a partir do momento que eu experimentei, eu gostei. Então, de repente, às vezes, você pode não estar querendo fazer alguma coisa, porque, sei lá, você ouviu ao longo lá da sua adolescência, você ouviu alguma história de alguém que diz que era isso é feio, que isso é sujo, que não pode, que é errado, que é isso, que é aquilo, e aí você acabou tomando como uma verdade, você fala, não, não quero, não vou fazer. Mas nem se deu ao trabalho de experimentar para ver se realmente vai ser bom para você, vai ser prazeroso. De repente, assim, ah, não é tudo isso. É possível de fazer, assim, dá para eu fazer. Então, essa é uma outra dica importante. E, não sei se é a última, mas ficar de joelhos. Por quê? Você ficando de joelhos na frente dele, primeiro, é legal você fazer numa cadeira, porque aí você bota umas almofadas no chão, e aí fica bem bacana essa visão que ele vê do todo, sabe? E fica mais confortável para você também, e para ele também, claro, né? Ah, uma outra dica que eu vi aqui no meu caderninho, sabe uma dica bacana que você pode fazer? De repente, é... Vendar ele, mas não vende por muito tempo, tá? Vendar os olhos, no caso. É... Vende ele... Venda ele, vende não, né? Venda ele, é... Tipo assim, sei lá, vamos dizer que você deixe uns dois minutinhos ele vendado, aí tira para ele ver o que está acontecendo. Amarrar ele também, se você tiver essa oportunidade de amarrar ele também é maravilhoso, é ótimo, porque isso dá também uma coisa de você que está no controle naquele momento ali, e de vez em quando eu acho que para o homem é bom se sentir também dominado, e não só dominar sempre, tá? E, assim, eu lembro do Reels que eu fiz, né, a respeito dos testículos. Eu acho que vale a pena explorar os testículos, dar aquela, ó... Mordescada de leve, vai. Não é morder, você não vai arrancar ovo de ninguém. Mas você vai... Você pode dar, ó... Uma sugada, você pode dar uma beijada, você pode dar uma bordescada. Tudo isso no início da relação, no início do oral, é ótimo. E eles normalmente se amarram. Agora, se você faz quando ele já está num nível de excitação muito grande, aí realmente pode machucar. Então, fica essa dica, cuidado, sempre no início da relação, tá? É... Eu acho que eu falei tudo, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Como é que você pode... Acho que foram sete ou oito dicas de como é que você pode fazer um oral daqueles. E lembra sempre do pirulito. Experimenta com o meu acho de pirulito, tá bom? E deixa aqui nos comentários se você gostou. Compartilha com aquelas amigas, né? Pra... Vamos ajudar as amigas, vamos ajudar, né? Pelo amor de Deus. Quanto mais você ajudar, olha aí, a gente faz pessoas mais felizes e mais realizadas. Isso não é maravilhoso, tá bom? Um beijo grande, eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.